O governador Ibanez Rocha foi hoje a uma reunião com os senadores e deputados federais do Distrito Federal e o senador Omar Aziz, relator do projeto do novo arcabouço fiscal. Eles foram em busca de apoio ao Fundo Constitucional que garante recursos aqui para o DF. O encontro foi no apartamento funcional do senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, que deve ser o relator no Senado do projeto que muda as regras fiscais em substituição ao teto de gastos. O texto passou na Câmara com uma alteração no cálculo do Fundo Constitucional do DF, verba repassada pela União, que é usada para gastos com segurança pública, saúde e educação. O governador Ibanez Rocha levou o secretário de Planejamento, Ney Ferraz, para mostrar ao senador que a mudança pode trazer um prejuízo de mais de 80 bilhões de reais nos próximos 10 anos. A reunião contou ainda com a presença de dois senadores do DF, Isalci Lucas, do PSDB, e Leila Barros, do PDT, além do senador Eduardo Gomes, do PL de Tocantins, e do deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Ao fim da reunião, o senador Omar Aziz disse à reportagem da Record TV que vai trabalhar pela preservação do Fundo Constitucional do DF. A bancada brasiliense busca um acordo para que o texto não volte para a Câmara, onde existe o risco de mais uma derrota. Entre as opções está até mesmo a negociação de um veto do presidente Lula ao texto original. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai participar da reunião de líderes no Senado na próxima quinta-feira. Isalci Lucas entende que se o governo tem pressa na aprovação do projeto no Senado, precisa ajudar o DF. Quinta-feira o Fernando Haddad vai estar lá conosco, também. É um momento de a gente discutir com o executivo, principalmente com a economia, com a fazenda, essa questão do fundo. Tenho certeza que, para agilizar a votação do arcabouço, que é importante para o governo, vai ter que ceder alguma coisa. E o nosso objetivo é criar dificuldade para realmente tirar do texto. Nós vamos para a audiência pública, vai para a comissão. Então, tudo isso, tem muitas emendas já preparadas para ser apresentadas. Então, eu acredito que haverá um acordo. A negociação também pode envolver o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas os parlamentares entendem ser uma opção mais arriscada. Não queremos que volte para a Câmara, alterado, porque se alterar o texto, volta para a Câmara. E a gente sabe que o Arthur Lira tem esse controle lá com as lideranças e o risco é muito maior. Por isso que eu prefiro que a gente aposte no Senado e resolvam de uma vez por todas no Senado ou até mesmo um veto do presidente Lula.